Tiago, meu time não está prospectando direito, cada um está fazendo de uma forma, liga e só toma uma patada do cliente e eu não estou conseguindo avançar. Ou então, eu sou um SDR e não consigo fazer prospecção, Tiago. Eu ligo, eu travo, eu estou gaguejando, não estou conseguindo avançar com nenhum prospect para a reunião. Se você também está com esse problema, esse vídeo é para você. O que acontece? Existe uma discussão muito forte se é bom ou se é ruim usar o script de venda, se eu devo ou se eu não devo usar o script de venda. Cara, seja você SDR, seja você gestor, seja você empreendedor, seja você alguém que está começando um negócio. Por que o script de venda é tão útil para alguém que precisa fazer uma ligação de prospecção? Porque ali ele tem a estrutura lógica do que você precisa executar para ser bem sucedido dentro de uma ligação. Existem pequenas ações que se você executar de maneira correta, no time certo, ao longo da ligação, vai garantir que essa ligação te gere uma boa oportunidade, uma oportunidade qualificada. E não executar cada um desses pontos vai fazer com que você perca excelentes oportunidades e trazer clientes sensacionais que podem impactar de maneira significativa no seu negócio. Então, eu preparei um script de vendas, vou deixar o link aqui embaixo, que é um script que eu uso nos meus projetos de consultoria. Esse script, cara, ele está absurdamente matador. Ele não só é um script que eu uso em um projeto, como ele foi evoluindo ao longo de quase oito anos nos meus projetos e nas empresas que eu toquei. Então, cada empresa, ele ficava um pouquinho melhor, ficava um pouquinho melhor e ali tem o passo a passo completo. Então, assim, cara, o script, ele tem a linha lógica de como um SDR, como um vendedor, se prepara para uma ligação, como ele inicia a ligação, o que ele tem que usar ao longo de cada um dos pedaços e como é que ele qualifica uma oportunidade, fecha próximos passos e registra a informação. Então, tem um processo completo que, uma vez executado, vai garantir que mesmo um SDR que tem pouca experiência, ou mesmo você, se não é um vendedor experiente, se comporte como um grande profissional. Como no filme O Lobo de Wall Street. Você já viu aquela cena que o Jordan Belfort liga e tal e fala e, putz, deixa o cara na outra ponta empolgadão. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele usou passos diferentes para garantir que ele colocaria aquele potencial cliente nos estágios certos e no modelo mental certo para garantir a venda. Quando você faz isso de maneira intuitiva, provavelmente você não vai conseguir seguir cada um desses passos. Quanto menos experiente é o seu time, mais necessário é o script. Agora, qual é o problema do script? Por que você tem que tomar cuidado ao adotar um script de ligação? Primeiro, o script de ligação tende a robotizar as pessoas. Elas passam a contar muito com o script e passam a contar menos com ela. E aí elas perdem a capacidade de adaptação e ficam com aquela característica que parece um telemarketing. Você não pode deixar o teu time entrar no modelo de telemarketing. O script funciona como um guia. Ele é como se fosse um mapa que vai te definir onde é a direção, mas ele não é o terreno. Então, o script serve para ser um guia do que tem que ser feito, para que vocês estudem junto, mas jamais para ser lido durante a ligação. O que eu normalmente aconselho o meu time a fazer nos meus projetos é cara, bota em post-it as principais perguntas e os pontos que você tem que fazer. Ensaia, lê bastante esse script e pratica uma lógica que a gente chama de roleplay, que é simular. Um é o cliente, o outro é o vendedor, faz a pergunta e tudo mais. Outra coisa, o script mostra como você se prepara. Não adianta você ligar só para tentar agendar uma reunião. Se você me interromper para tentar ajudar uma reunião, para me perder qualquer coisa, eu vou ficar com raiva de você. Agora, se você me liga, gera valor, me compartilha informação que eu ainda não tenho, me ajuda a resolver um problema que eu estou passando, me mostra que você pode me ajudar a ir para um próximo patamar, eu vou ter espaço na tua agenda. Pelo contrário, esquece. Eu não quero saber do teu produto. Eu quero saber de como eu resolvo o problema que eu estou passando nesse momento. E é justamente nisso que o script tem que te ajudar. Então, cara, é importante. O script é muito útil para times menos experientes. O script tem uma linha lógica que encaixa na maneira como a pessoa reage e se comporta para gerar uma reunião. O script se prepara para qualificar o próximo, para garantir que no próximo passo, na próxima reunião, aquela reunião vai ser uma reunião de qualidade. O script garante que o SDR saiba o que ele precisa fazer para criar o compromisso na outra ponta, para documentar e para garantir o próximo passo. Executou isso tudo? Irmão, não tem como o teu time não brilhar. Seja você um SDR, seja você um gestor. Baixe esse script, estuda, ensaia. Jamais leia ele durante a ligação. Quanto mais experiente você vai ficando, menos necessário se torna o script e aos poucos você pode ir retirando ele da operação. Mas eu aconselho, no mínimo, ter um bom passo a passo do que é necessário ser feito antes, durante e após a ligação e que isso fique registrado no que a gente chama de playbook de vendas. Me conta. Está usando o script de vendas? Comenta aqui embaixo. Está precisando melhorar o teu resultado, gerar mais oportunidade? Faz download do script e depois me conta se ele foi útil ou se ele não foi útil para você. Se não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e vamos para cima.